E é isso aí pessoal seja bem-vindos aqui é o canal Ronaldo Game 2020 estamos aí na UFC 24 aqui no Ultimate Team e hoje finalizamos aqui aquele jogos diário do Tots da Bundesliga tá lembrando são seis dias aí que você precisa fazer esse objetivo para que você venha ganhar um Tots garantido aí tá então que você vai fazer pessoal jogar três partidas em qualquer modo do jogo do Ultimate Team tá isso inclui Esquadalos Divisão Rival Fute Champions tá enfim dele que seja aí no Ultimate Team tá o Amiçosos também conta tá gente pelo que seja exatamente três partidas diárias você precisa jogar sempre depois aí das 14 horas tá então jogou as três você já vai ganhar aqui alguns pacotinhos tá isso automático serão seis dias fazendo isso vamos já pegar aqui os os pacotes que vem né nessa premiação agora no fim aí por fim vocês fazendo esse jogo automático aí pessoal vocês vão concluir seu objetivo aqui que é especialista em jogos diários do Tots da Bundesliga tá serão são cinco dias é para fazer e sobre isso você terá seis dias ainda né se você perder algum e aí lembrando que no fim aqui você tem um pacote de garantia do Tots tá então vamos lá o primeiro dia aqui a gente ganha ali vamos estar ganhando um pacote 2,83 tá 2,83 beleza e no fim ali no quinto dia como vocês podem ver você vai garantir aqui amanhã a gente tem mais pacote de 2,83 depois temos XP aqui para ganhar também no terceiro e quarto dia e no quinto dia você tem um pacote para imediato da Bundesliga e um Tote aí garantido tá então é isso pessoal obrigado valeu deixa o like para fortalecer o canal e até o próximo vídeo valeu